Não vou ser nele e mergulharia de mim Fui roubar a luz do seu mar Do meu olhar brindo Mãe soler, se o mar derra a paz Mãe cabe, vai cabe nação Se o mar derra a paz No meu olhar brindo Não vou ser nele e mergulharia de mim Fui cantar, sorrir, soñar Viver uma glória de mim Não vou ser nele e mergulharia de mim Não vou ser nele e mergulharia de mim Não vou ser nele e mergulharia de mim Mas só vei senão Não vou ser nele e mergulharia de mim